Olá, sou o primeiro-tenente Meirelles, natural de Niterói, no Rio de Janeiro. Atualmente, estou servindo em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Aqui temos a peculiaridade de sermos a unidade mais meridional do Exército Brasileiro, sendo assim, somos a primeira defesa ao sul do Brasil, o que nos enche de orgulho. Atualmente, estamos treinando para compor o 23º Contingente da ONU no Haiti. Eu escolhi entrar por Exército porque sempre foi um objetivo pessoal meu servir a minha nação, sendo assim, nada melhor do que uma instituição com maior credibilidade perante o seu povo. Consinta a todos que façam o mesmo, pois tenho certeza de que não se arrependerão. Estamos chegando ao 7 de setembro, uma data na qual temos a oportunidade de comemorar a nossa independência, podendo cultivar a nossa nacionalidade e unir nosso povo. Desejo a todos que tenham um bom feriado. 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 Obrigado.